Música Para todo mundo que acompanha aí os trabalhos da Precision Works do Brankowski, Diagnóstico e Reparo Automotivo Estão ali os viventes, eu também estou aqui O Jefferson da Viemar aí nos acompanhou numa bela de uma visita aí pela fábrica O que vocês acharam da visita? Top de linha Depois nós vamos fazer um bate-papo aí contando tudo que a gente viu aqui A gente não pôde filmar porque é segredo de estado né Jefferson? Para entregar a qualidade aí do jeito que eles entregam, tem que ter algum segredo mesmo Mas aí a gente está aqui na excepção deles, só para ter uma ideia aí Um demonstrativo dos produtos deles aqui A parte da Viemar Motorsport que eles patrocinam Inclusive vão estar lá para os dentes nas 12 horas que vai ter Então... Se Deus quiser conseguir ajudar, colaborar aí com produtos para desenvolvimento né Jefferson? Já conversamos aí como um canal para ajudar e um portal para chegar a produtos para desenvolvimento para a Viemar Com certeza, ter de repente lá dentro da nossa mecânica o laboratório de testes da Viemar Com certeza estaremos aptos para isso Temos carro suficiente né? Para testar os produtos Uma hora parece que iniciar o contexto terminal axial a gente grita para o Fernando e a Viemar E eles... Vamos desenvolver Então é isso aí A gente bota no canal, vamos conversar com o Brankovski A gente ganhou um brindezinho aí para sortear para os clientes Vamos fazer de repente um collab aí com o Brankovski se ele topar Aí sorteamos entre os clientes nossos e os deles Ele tem bastante inscritos e mais clientes que nós por enquanto Então se eu for sortear só para os meus vai dar até briga Porque todos eles vão bater lá querendo né? Os 12 Mas é isso aí Então mais uma vez obrigado a Viemar Obrigado Jefferson que proporcionou isso para nós E vamos vir visitar de novo aí se Deus quiser Trazendo protótipos e buscando pilotos aí para testar Com certeza Cartazinha aí que vai popular nossas oficinas Bonitão Já queriam roubar nosso cartaz aí e levar para casa Não, era mecânica Mas o parceiro aí, o do de qualidade né? Esse é de qualidade mesmo Comprovada e agora a gente ainda pode presenciar e entender o porquê da qualidade O que é mais importante Tudo fez sentido hoje Agora ficou claro o porquê da qualidade que a gente já sabia que estava aplicando Isso aí Bora lá então voltar para o trabalho Depois eu boto aí os detalhes para vocês num bate-papo legal E aí conta para nós o que a gente viu lá na fábrica da Viemar Que quer contar para os nossos clientes Por que a gente usava Viemar sem questionar e agora A gente fez como regra absoluta sempre possível Viemar Então, eu comecei a usar Viemar na verdade nos meus carros Primeira vez até que comprei Meio que torci o nariz Foi um par de axiais para um novo escrutinho A Viemar, uma coisa que fala dessa marca aí Rapaz, a outra peça não pode levar Que é garantida Marca de qualidade Tá, montei, beleza Depois vendi o carro Com o tempo passando acabei vendo no canal do Diego Velocímetros Falando da marca Dizendo que era uma marca nossa aqui do sul e tal E falando sobre a garantia que eles davam De dois anos ou 70 mil quilômetros Tá tudo bom Uma marca para apostar numa garantia assim Com as nossas ruas e estradas aí do jeito que são Não pode ser qualquer porcaria, né E aí comecei a arriscar nos meus carros Quando eu fiz a suspensão do Vectra CD A primeira vez que eu fiz a suspensão dele Usei terminais Viemar, barras Viemar, pivôs E depois quando comecei a fazer manutenção para carros de amigo Inclusive carros do Diego Então sempre que encontrava acabava optando por Viemar Nunca tive problema nos meus carros Carros de amigo que eu fiz manutenção Carro de parentes da família Que mesmo não tendo oficina e não trabalhando mais no ramo Fui fazer manutenção praticamente em todos os carros da família No final de semana, ali em feriado, tava sempre envolvido E a marca é top Quando a gente abriu a oficina, sem dúvida É uma marca que vai ser o carro-chefe Então a gente já começou a aplicar em carro de cliente Porque sabia da qualidade, mas não sabia o que tinha por trás dessa qualidade O quão louco e diferenciado é o processo de fabricação deles De controle de qualidade Não sabia que a fábrica era bem próximo de nós aqui na divina de Porto Alegre E o que a gente viu lá na fábrica foi surpreendente É coisa de primeiro mundo A fábrica dos caras não é um pavilhão gigante Como tu imagina uma indústria de autopeças Tudo muito organizado Olha, é muito show Quem tiver aí pessoal da reparação Tiver interesse, entra em contato com eles e agende uma visita Porque vale a pena Tu entendeu porque o produto tem toda essa qualidade O que tem por trás Em resumo, a gente lá na Reparação Teve contato com o Jefferson Ele é da equipe de engenharia lá, inclusive E conversamos com ele E ele disse que a gente se propôs a nos levar com prazer Fazer uma visita na fábrica, conhecer E aí então o Jefferson agendou isso pra gente A gente conseguiu fazer a visita Fomos excepcionalmente recebidos pela empresa Nós somos uma mecânica ainda minúscula Dá pra se dizer A gente começou esse ano Tem uma catástrofe de clientes muito pequena Uma participação de mercado muito pequena Mas ele nos tratou como se a gente Literalmente fosse o cliente número um deles Nos levou pra dentro da fábrica Levamos o colega reparador também O Ricardo da Branco Office É o nosso reparo com motiva Conversamos com o Jefferson Conseguiu que o Ricardo fosse visitar junto E fomos muito bem recebidos Visitamos toda a fábrica Ele mostrou todos os processos Explicou pra nós Uma parte que eu achei muito importante Como é que funciona a questão de engenharia de produto E até de garantia deles Eles têm a área de garantia dentro da engenharia Então o 0800 toca dentro da engenharia É atendido dentro da engenharia Se chega a dar garantia Ele diz que eles chegam a se propor A enviar a equipe técnica Pra avaliar na mecânica Se for preciso Em regiões fora da grande portuguesa Exato Eles têm uma equipe pra isso Então esse apego Esse tratamento com nós reparadores A gente nem compra via mar A gente compra de distribuidor Eles não vendem pra reparador Eles vendem só pra distribuidora de peças E ele nos tratar desse jeito Deixou bem claro Que eles realmente querem entregar Um produto de qualidade Querem mostrar isso E querem fazer com que nós O reparador Entendamos isso Pra passar pro cliente Então é excepcional Eu acho que A gente tem muitas marcas Que a gente preza por uso Um exemplo próprio é a Motul A gente se precisar botar A gente bota a Motul Até na relação da bicicleta E eu não tenho tanto apego Com a Motul Quanto eu tenho hoje Com a Via Mar Tanto por questão de qualidade Quanto por essa importância Que a gente viu Que eles dão Pra quem utiliza O produto deles Então Isso a gente Queria deixar registrado E a gratidão Por ter aberto Essas portas Pra gente mesmo Mais uma vez A gente sendo muito pequeno Isso demonstrou Que realmente É uma empresa diferenciada E hoje É a nossa única marca De camisa Não ganhamos Olha Literalmente A gente ganhou os brindes Que eles nos deram Mas a gente não ganha nada E nem quer Nesse caso É só reconhecer mesmo A qualidade do trabalho E essa proficiência deles Com o cliente Sabendo hoje em dia Como está o nosso mercado De peças de reposição Marcas conhecidas Conceituadas Antigas pra caramba O mercado sendo inundado Por peças chinesas Essas marcas Que tu podia confiar De olho fechado Hoje em dia Tu bota um produto Que não tem qualidade Ainda ontem A gente acabou Não filmando Todo o processo Mas pegamos algumas partes A gente trocou A bomba d'água Do carro do cliente A bomba d'água De uma marca Que era a única marca paralela Que eu ainda confiava Com pouco tempo de uso Já com problema Não vou citar a marca Infelizmente não posso Mas está difícil E até agora Via Mar A gente está aí Completando um ano De mecânica aberta Contando o tempo Que a gente começou A entrar na garagem Da minha casa Quem assistiu os vídeos Desde o início Sabe A condição que a gente Trabalhava Já se esforçando Pra prestar um bom serviço E nunca teve Uma garantia De um pivô De um terminal Marcial Nada, nada, nada E a prova de fogo É no meu carro Há anos Nos meus carros No carro do Diego O Vectro Elite Que eu tenho No carro do dia a dia Faz toda a correria Do oficina O carro chega a rodar 4, 5 mil quilômetros Num mês Só vai Nada de problema Com as peças Então Que nem o Diego citou A importância Dessa relação Mesmo não sendo Diretamente o cliente Deles Mas o consumidor final E a fábrica O jeito com que eles lidam Com as questões De garantia O empenho deles Em estar cada vez Evoluindo A gente ouviu Do pessoal Lá dentro da fábrica O porquê Eles não Entraram nessa De ser fornecedor Para a linha De montagem Os caras São simplesmente Doidos Tipo Eles não querem Saber disso Simplesmente Porque teriam Que seguir Uma regra Não poderiam Pegar um Por exemplo Uma peça Um pivô Um terminal de direção Que eles encontraram Ali alguma fragilidade Algum aspecto Que pode melhorar Se tu é fornecedor De montadora Tu não pode Mexer em nada Tem que fazer Seguir a risco Aquela receita Então Só prova A qualidade E o empenho Dos caras Não é à toa Que é uma empresa Comparada As empresas Mais antigas De suspensão É uma empresa nova É 95 Se eu não me engano Por aí A gente viu lá E estão Tomando conta Do mercado Graças a Deus Em maioria Das autopeças Que tu vai Tu já encontra Produtos da Via Mar E vão dominar Com certeza O caminho Que eles estão Trilhando É para dominar Não tem como não ser Até uma curiosidade Nada 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 Feito fora Nem embalagem De produto É tudo interno Só chega A matéria-prima E no caso Das partes Que são forjadas Elas chegam Para eles Forjadas E aí eles dão O trabalho final Mas o forje É feito Baseado no projeto Deles Eles não pegam Algo fabricado E modificam Para vender Então é tudo Feito por eles Ou chega A matéria-prima Ou chega No caso De suas peças Forjadas E o resto É tudo em casa Tudo feito Dentro da Via Mar Não passa Por terceiro E não passa Por importação Por nada Então isso é Certeza de que Tu vai ter Um produto De qualidade Mesmo Isso aí Então tá Fica essa Menção Agradecimento Ao Jefferson Lá Que proporcionou Essa visita Para nós E que essa parceria Dure eternamente Isso aí Então como o Diego Disse Só agradecer E valeu Guimar Valeu Jefferson E a gente Não é ninguém Para dar conselho Mas certeza Que continuando Nesse caminho Você só tem A crescer E a empresa Vai cada vez mais Tomar conta No mercado De reposição Valeu De reposição Obrigado.